Acompanhe a agenda da semana na Câmara Municipal do Recife. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, o vereador João da Costa promove a audiência pública sobre a reforma da Previdência Social e os efeitos para a população do Recife. Às 3 horas, reunião plenária. Logo após, ocorrem reuniões de duas comissões permanentes da Câmara, Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Heriberto Rafael, e Legislação e Justiça, presidida pelo vereador Aerto Luna. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, a vereadora Michelle Collins faz audiência pública sobre a Lei Municipal nº 18.477-2018, que institui a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio. Às 2 horas da tarde, tem reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, presidida pela vereadora Aline Mariano. Às 3 horas, reunião plenária. Na quarta-feira, às 9 horas da manhã, o vereador Jaime Asfora promove audiência pública sobre critérios para o aumento do IPTU e da taxa de coleta de resíduos sólidos domiciliar. Às 2 horas da tarde, reunião da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, presidida pela vereadora Ana Lúcia. Às 3 horas, reunião plenária. E às 6 e meia da noite, o vereador Aerto Luna promove reunião solene em homenagem à Campanha da Fraternidade. Na quinta-feira, às 9 horas da manhã, o vereador Rodrigo Coutinho realiza audiência pública sobre a revisão do plano diretor. Às 2 horas da tarde, o vereador Almir Fernando faz audiência pública para discutir o auxílio-moradia e o déficit habitacional. Às 4 horas da tarde, a vereadora Ana Lúcia promove reunião solene em homenagem ao Dia da Mulher. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, o vereador Rinaldo Júnior realiza audiência pública para discutir o desafio da educação física no Recife. À 1 da tarde, a Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Rogério De Luca, promove audiência pública para a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2018 da Secretaria de Saúde do Recife. Acompanhe tudo no nosso site e em nossas redes sociais. Eden Pereira e a Agenda da Semana na Câmara Municipal do Recife.